A Prefeitura de Itapé-Vi, no estado de São Paulo, anuncia a realização de dois novos concursos públicos. As inscrições deverão ser realizadas, a partir do dia 6 de março de 2023 até o dia 10 de abril do mesmo ano. Estes certames terão prazo de validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao material para todos os cargos deste concurso.